A polícia militar registrou mais um golpe no Vale do Aço, olha só. Ó, dessa vez foi no bairro Iguaçu, em Patinga. Um homem de 33 anos, ele perdeu quase 4 mil reais depois de ser enganado via WhatsApp. O golpista fingiu ser vendedor de botijão de gás. Ó, ó. Aí eu vi o moço passando com botijão de gás ali na reportagem, que é outra coisa. Uai, ô Gisele, que golpe é esse negócio de botijão de gás aí, esse tantão de dinheiro? Pois é, Nico, mais um golpe, né, que a gente traz aqui pro Balanço Geral, olha só. De acordo com a polícia militar, o golpe, ele aconteceu da seguinte forma. Primeiro, o estelionatário ligou para um revendedor de botijão de gás em Patinga e ofereceu a quantia de 7 mil e 500 reais por 30 botijões. Proposta que foi aceita em ter até então. Aí está tudo certo. Em seguida, o estelionatário entrou em contato com um homem de 33 anos, fingindo trabalhar para o revendedor e ofereceu para vender para ele 30 botijões pelo preço de 3 mil e 900 reais. O homem de 33 anos aceitou essa proposta e pediu então para separar os botijões de gás. Chegando no local da compra, o homem, né, a vítima não conferiu os dados bancários do revendedor e fez o depósito referente ao valor de 3 mil e 900 reais. Porém, este valor não chegou na conta do dono da revenda, né? E foi aí então que a vítima percebeu que se tratava de um golpista pelo WhatsApp. Porque aí ele foi entrar em contato com a pessoa que havia conversado com ele, mas aí o WhatsApp estava bloqueado. Então foi aí que ele acionou a polícia militar para registrar um boletim de ocorrência, Lico. É, não está fácil não, viu, Gisele? É, não está fácil não, viu, Gisele?